Um ônibus e uma moto na Morangueira aqui em Maringá, o motociclista ficou ferido no acidente e o Evandro tem os detalhes. A imagem de câmera de segurança mostra com litidez como o acidente aconteceu. A jovem que estava com a Honda Bis descia na Avenida Morangueira sentido os bairros quando teria avançado o semáforo. Pelo menos é o que dizem as testemunhas que ela avançou o semáforo e por conta disso acabou sendo atingida por um ônibus. Do transporte coletivo da TCCC, inclusive o ônibus estava nesta rua aqui, rua São Silvestre, na Vila Morangueira, acessando a Avenida. Neste ponto aqui, quando o ônibus já estava avançando nesta parte, acabou colidindo contra a motocicleta. Moto inclusive, que é essa que está aqui na nossa frente, ela sofreu poucas avarias, como a gente pode perceber. Não ficou amassada em nenhum ponto, mas foi o suficiente para derrubar a jovem que estava conduzindo ela. A jovem precisou ser encaminhada ao hospital, pois sofreu alguns ferimentos, estava com dor e por conta disso está recebendo um atendimento mais apurado na unidade hospitalar. A gente percebe que aqui tem um semáforo de ambos os lados, mas mesmo assim o acidente aconteceu. Apesar da colisão, ela está bem, são apenas ferimentos leves e ela não corre o risco de perder a vida. Como a imagem mostra, é mais um acidente de trânsito aqui na cidade de Canção. Tem sinaleiro ali, né? Então, a pessoa tem que prestar atenção no semáforo, ainda bem que não foi nada de grave com a moça que estava na motocicleta, mas tem que andar prestando atenção no sinaleiro. Está vermelho, não pode passar. E o acidente aconteceu, mais um aqui na cidade, né? Vem comigo!